Eu tô na área. Se cair a pênalti. E aí, Samuel? Fala, Felipe, boa noite. Tudo certo ou não? Tudo certo. Ô, Samuel, deixa eu dar uma boa tarde pra todo mundo, né? Sexta-feira, todo mundo naquela contagem regressiva pro fim de semana, já fazendo planos também dos dias de jogos. Tem o Grêmio no domingo, né? Série B com o Cruzeiro. Tem o Juventude também no domingo contra o Botafogo, Série A. E o Internacional na segunda-feira contra o Havaí. E fora de casa. E conforme prometido ontem, né? Saí daqui, nossa equipe. Fomos lá pro CT do Grêmio, né? Do outro lado da arena. O pessoal, quando tá chegando a Porto Alegre ali, tem a arena do lado esquerdo e tem o CT do lado direito. Tem ali a identificação azul, tem símbolo do Grêmio, tem os campos também. Quem vem pela ponte do Guaíba consegue ver ainda melhor. É ali que o Grêmio treina, tá? Ali que é o centro de treinamentos do Grêmio. E o Roger Machado recebeu a nossa equipe lá no CT. Ele falou sobre os objetivos do Grêmio nesta temporada, contou muita história dos tempos dele de jogador. E é claro, Samuel, o principal objetivo do Roger, entre todos, é garantir o Grêmio, né? De volta, o retorno do Grêmio à elite do futebol brasileiro. E a gente também vai revelar o que a gente falou ontem na chamada. Quantos anos Roger tem de Grêmio? Arrisca? Ai, ai, ai. Ele tem, já vou te dizer, ele tem 47 anos de idade. De Grêmio tem quantos? Deve ter um... Eu vou te falar, categoria de base, profissional, auxiliar técnico, ele foi auxiliar técnico do Renato e de outros treinadores, Luxemburgo também. E depois na segunda passagem como treinador. Quantos anos? 5, 10, 15, 20, quantos tu acha? 30. Ele tem 47, começou nas categorias de base. Mas não jogou em lugar nenhum mais, não treinou mais ninguém. Mas ele jogou a maior parte da vida dele no Grêmio, né? Foi. Bom, 30 é o teu palpite? 30. Depois a gente fala sobre isso. Roda aí a entrevista. Lado a lado com Roger Machado. Dos 47 anos de idade, praticamente 17 estão diretamente ligados ao Grêmio. Uma conexão que gera pedidos, em série, por parte dos gremistas. Não é uma cobrança, é o desejo do torcedor, a torcida do torcedor. Acho que é mais do que a cobrança, né? O desejo de dizer, ah, eu quero te ver muitas vezes campeão, assim como tu foi como jogador, pelo nosso time. Diz-se isso e isso, ele também gera dois movimentos, né? Diz-se de confiança, mas também de responsabilidade, né? De poder cumprir esse desejo, que pra mim também é muito forte, né? Essa é a segunda passagem de Roger pelo comando da equipe. Ele também já foi auxiliar técnico. E ainda antes, revelado nas categorias de base. Até chegar ao grupo profissional e ser multicampeão, entre a metade dos anos 90 e o início dos anos 2000. Foram 10 anos, né? 10 temporadas, 505 jogos como jogador, muitas conquistas. A maior parte delas ali, extremamente relevantes, né? Foram, até meus 22 anos, eu já tinha principais conquistas. Então, já era considerado um jogador, um jovem veterano, digamos assim, né? Experiente, já tinha tido convocação pra seleção brasileira, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Como jogador, Roger acumulou conquistas pelo Grêmio. E isso foi determinante para que o ex-lateral, e agora técnico, criasse uma grande identificação com o torcedor. São histórias que foram, e que ainda estão sendo construídas, dentro do clube. Só que o passado não impede que críticas sejam feitas no presente. O desempenho do time, ao longo da Série B, ainda é questionado. Ele reconhece que o Grêmio poderia render mais, mas, ao mesmo tempo, considera o trabalho suficiente para retornar à primeira divisão. Então, acho que é um pouco de cada coisa. Acho que dá pra jogar melhor, mas também, com o pragmatismo que a gente conseguiu alcançar, também a gente está conseguindo o objetivo. Eu penso que é um grupo que foi formado dentro de uma instabilidade, pelo contexto do rebaixamento. Isso gera uma repercussão dentro do campo também. Repercussão, como as sondagens, que fazem parte da rotina de um treinador de futebol. Quando estava desempregado, o nome dele foi mencionado no Inter. Sem descartar trabalhar no maior rival, Roger Machado garante que nunca recebeu propostas. Eu sou um profissional que eu fiz minha formação para trabalhar no futebol brasileiro. Eu acho que essa pergunta pode ter que ser feita diferente. Será que o Internacional contrataria um profissional completamente identificado com o rival? Pensamento de um profissional que colocou no currículo o campeonato gaúcho deste ano. Aliás, esse foi o primeiro título de Roger no comando do Grêmio. Até o fim da temporada, o desafio é recolocar o tricolor na elite do nosso futebol. São mais 14 rodadas de Série B para confirmar o acesso e fazer história mais uma vez. Com elogios e com críticas, quando se trata de história do Grêmio, Roger Machado sempre vai ser um protagonista. Sabe outro assunto que a gente falou lá? Cabelo branco. Cabelo branco? Cabelos brancos. Mas aí tu ganha dele, né? Ganho. Aí tu ganha dele, né? Aí eu ganho dele. Ele tem 47, eu tenho 40. É. Tem só 40? Ele olhou assim para mim. Não é possível, não parece. Também, né? Parece um pouquinho mais. Ele olhou assim para mim, Samuel, de bonezinho, né? E eu falei, o que foi? Ah, cabelo branco. E tu não. Aí ele tirou o boné e ele tá com os cabelinhos brancos aqui. E a barba. E eu falei, ah, eu tenho uns pelinhos brancos na barba. Falei para ele, né? Quando a gente crescer, ele falou, a minha também. Então a barba não dá mais para deixar. Para ostentar. Mas só deixa eu reforçar, né? Quantos anos ele tem de Grêmio ali. Só deixa eu reforçar a minha posição, o meu palpite. 17 anos de Grêmio, no máximo. Acertou, né? É isso? É. É isso aí. Acertou, Samuel. Impressionante, né? 17 anos de Grêmio. Eu lembro dele jogando, eu fiz a conta e tal. 17 anos de Grêmio ele tem. 17 anos de Grêmio. Entre categorias de base, profissional, treinador. Auxiliar, treinador. Saiu. Acertei. Saiu, foi para o futebol do Japão. Voltou para o Fluminense. Foi treinado pelo Renato, o ídolo do Grêmio no Fluminense. Criou uma relação com o Renato. Fez o gol do título da Copa do Brasil pelo Fluminense. Ele que nunca foi te fazer muitos gols. Contra o Figueirense, não foi? Isso. Afinal, o Contra o Figueirense está bom de memória, Samuel, hoje. Lembro bem. E aí encerrou a carreira, Samuel. E aí começou a estudar, passou a se dedicar mais. Ler bastante. Enfim, gosta de se aprofundar nesses assuntos. Está certo. E está aí, né, Samuel? Muito legal conversar com os personagens do nosso futebol. E de poder fazer algumas perguntas, né, Samuel? Nem todas de que o torcedor gostaria de fazer. Como, por exemplo, o Roger tem sido muito criticado, né? Pela forma de atuar. E ele reconhece, ele falou ali na entrevista, que ele gostaria e que o Grêmio poderia estar jogando melhor. Ele reconhece isso. Mas o que ele disse? Por que o Grêmio não está? Por que ele não está conseguindo fazer o Grêmio jogar mais? Ele define como um momento do Grêmio como pragmático. Essa é a palavra que o Roger usou. E que com esse pragmatismo é o suficiente para o Grêmio retornar à primeira divisão. Não dá show, não tem grandes exibições. Mas é um time também que leva poucos gols, que perde muito pouco e que conseguiu atingir um nível para a Série B que vai ser o suficiente para garantir o retorno. Agora aqui, e quem acompanha o nosso quadro aqui, Samuel, diariamente a gente fala, o futebol é um meio muito democrático, né? E quando a gente fala do Grêmio, quando a gente fala de uma Série B de campeonato brasileiro, quando a gente fala de jogadores que o Grêmio tem, jogadores de Copa do Mundo, de seleções nacionais, a gente imaginava que o Grêmio fosse jogar mais, né? Sim. E a obrigação seria essa. Só que dentro desse pragmatismo, a palavra usada pelo próprio Roger, o Grêmio está conseguindo o seu objetivo. Não entre em bola dividida. Com a solução financeira, a vitória é certa. Está com dificuldades em pagar o financiamento do seu veículo? Então esse recado é para você, que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por dois. Dê um basta nas cobranças abusivas. Preste atenção no recado. Está com parcelas em atraso do seu financiamento? Não aguenta mais aquelas ligações de cobrança o dia todo? Procure quem entende do assunto. A solução financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil, que garante descontos de até 70% em seu financiamento. Quer saber como? Envie agora mesmo a foto do seu carnê e a análise é gratuita. E o desconto é garantido em contrato. Isso é para deixar claro, né? A solução financeira possui especialistas prontos para te atender de forma clara e segura. Basta enviar foto do seu carnê para o número 983247244. Lá você solicita a sua análise gratuita. O desconto passado na análise, em análise, é garantido em contrato. Chega de trabalhar duro para pagar por juros abusivos. Não perca mais tempo. Seja você também mais um caso de sucesso com a solução financeira. A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Solução financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Internacional, tá? Se prepara para enfrentar o Havaí na próxima segunda-feira. É mais um desafio pelo Brasileirão. E como a semana fica arrastada, né, Samuel? Quando o time jogou na semana passada, tem toda a semana livre e só vai jogar lá na segunda-feira. Devia ser proibido. Não dá para ficar há tanto tempo sem futebol. Mas a culpa não é do calendário. É que os times saíram de algumas competições, né? Saíram de algumas competições. Foram saídos, na verdade. Exatamente. A semana, por exemplo, foi de Copa do Brasil, né? O técnico Mano Menezes, tá? Nessa semana toda, teve folga na segunda e na terça. Os outros dias teve treino. Aproveitou a atividade, a última, né? Para fazer alguns testes na equipe. Durante o período que foi aberto para a imprensa, os titulares foram organizados em diferentes formações para aprimorar as jogadas de ataque. Os destaques dessa primeira parte do trabalho foram Maurício e Alan Patrick. Em um segundo momento, o treinador reorganizou o time, substituindo algumas peças para a realização dos mesmos movimentos. São estratégias que ele está usando, né? E depois, após, né? Após esse treino, após essa atividade, né? O zagueiro Igor Gomes, anunciado, né? Há alguns dias, foi apresentado oficialmente como jogador do Internacional. E a gente acompanha como foi essa chegada ao Inter. Para mim é uma oportunidade muito boa, né? Estou muito feliz, muito contente de estar podendo representar essa grande equipe que é o Internacional, né? É um time que já ganhou diversos títulos aí. E então, tenho esse prazer enorme de estar podendo representar essa camisa, né? E muito feliz. Pude representar um grande clube também na Europa, né? E voltei para o Brasil, para poder também estar vestindo uma grande camisa que é a do Inter. E muito feliz, cara. Feliz e motivado com essa oportunidade, né? Agradecer, primeiramente, a Deus aí, segundo a Internacional, por essa oportunidade de estar podendo representar esse grupo. Sabe qual foi o grande clube da Europa? O Barcelona. O Barcelona, ele foi contratado para o time B. Teve muita lesão. Enorme clube. Foi contratado para a equipe B, né? Quando a prova vai para o A. Não conseguiu. Teve muita lesão. Primeira equipe profissional dele aqui no Brasil, Samuel. Revelado pelo Volta Redonda, naquelas competições de categoria de base. Foi. E agora volta. Pode ser zagueiro. E pode ser também lateral direto. Alternativas para o técnico Mano Menezes. Cestou. Valeu. Até segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.